E aí Olha, eu vou botar meu link aqui, porque eu sou ruim de comer, eu sou ruim de comer Depois eu vi o carro, eu vi o gê, o gê, o gê, o gê, o gê, o gê, o gê e o gê Eu te dou uma vez, porque eu posso ficar bem deputado, eu vou ficar no frente, quem mais quer?